Vai mulher, procura aí, tu não achou ainda? Oxi, por que tu não sabe não? Tu é mais velha que eu e tu não sabe a resposta. É, matou o burrice pra ficar mais velha que ele. E tu não estudou não? Estudei. Oxi, opa! Procura aí na página 12. Estamos estudando, né? Quer dizer, eu estou tentando, mas a Magrela é pior do que eu? Sabe de nada, sabe de nada. Me ajuda, Zé. Tu que já sou... Magrela não sabe nada, não. É, jumenta. Diga o que? Me responda, Zé. Em qual guerra Napoleão Bonaparte morreu? Oxi, agora é a nossa. Tu não sabe nada, é uma grande coisa dessa. Na última que ele lutou. Oxi, mas meu Deus, você é muito burra. Então nota aí. Rapaz, não é possível uma coisa dela não. Que ele Lutou, acho que vou tirar 10. Onde foi assinado o Tratado de Tordecilhas. Tu não sabe, Magrela. Tu não sabe também, não. Você não sabe nada, Magrela. No final da última folha. Ai, foi. Faz sentido. Não, não, bota aí. No final... Na última folha. É possível uma folha dessa. Folha. Olha, agora essa é difícil. Essa Magrela não achou, não. Mas a gente sabe, a gente sabe. Eu respondo na hora. É porque... Você é que não sabe do nada. As perguntas de hoje, né? De antigamente. As que a pessoa estudou. Vai, pergunta aqui. Em qual estado corre o Rio São Francisco? Estado líquido. Os bilus. Líquido? Mas moleque, tu não pensou nisso? É porque é água, né? Água é líquida. Água é estado líquido. Você tem que aprender a fazer alguma coisa. Você tem que aprender a fazer nada. Vem comigo. Agora essa. Ha, ha. Venha. Qual a principal razão do divórcio? Oxe. Casamento. Oxe. É verdade. A gente se casa para separar. É, para separar. É, para separar. É, para separar. É. Já tirava dez então. É porque você não sabe nada mesmo. Ha, ha. Agora essa, Zé. Essa é difícil. Pode perguntar, minha filha. Ó. Se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica? Papai, eu não sei como é a pessoa que diz vocês não. Vocês não estão estudando não. O que que é isso? Ela fica molhada, né? Né, Bilu? Deixa o cheiro de burro. Não, rapaz. Não tem nada, rapaz. Não tem nada, rapaz. Oxe. Meu Deus do céu. Tá aí. Tu vai tirar um dez. Será? Vai. Vai. Mais uma, né? O que nunca come no café da manhã? Não. Mas não é possível isso não, rapaz. Olha. Olha a moça em janta, olha. Olha, olha. Foi comida. É. É mesmo, olha. Não, Bilu. Tu também viu? Eu não sei pra que vocês estudaram. Não sei não. Nós não tô entendendo. Porque vocês estão demais, rapaz. Agora me for. Oxe. O Zé. Diga. Qual o principal motivo dos erros? Minha querida. As provas. Oxe. Agora do novo eu vou te dizer, viu? Sabe uma coisa? Não é burra, viu? Eu não vou responder mais de nada, viu? Mas burra é burra. E vocês não sabem de nada. Eu recomendo. Se não fosse Zé. Continuem. E vão perguntar a outra pessoa. Se não fosse Zé. Se fosse Zé. Se fosse que ela era por tu. Eu ia tirar da Zé. Tua irmã era de um mês. E pra que me chamas? Mas menina. Você disse que foi professora. Agora eu vou. Fica aí. De brincadeira. De brincadeira. De brincadeira das crianças. Vamos. O Zé fez eu tirar dez. Calou mesmo, hein? Calou mesmo. Calou mesmo. Mas vai esfriar. Mas vai dar uma chuvinha. E esfriar mais um pouquinho. E também tu é macio demais, Zé. O que passou? Porque esse negócio aqui faz tudo. Tudo que ele veio pra ela é uma novidade. Ó Chiquinho, meu filho. Já está tão atrasado. O que foi, moinha? O que foi, moinha? Fazendo tu erro. Por que tu te faz tanto, hein? É porque eu fico curioso com as coisas, né? Curioso. Fica pegando as coisas. Meu filho, eu tinha que chegar em casa. Tem o que fazer em casa. Mas o que diabo é isso aqui, ó? Chiquinho, não acredito que tu não sabe o que é isso aí, Chiquinho. Não sei não, mãe. Tem esse troço aqui, ó. Chiquinho, isso aí é o celular do antigamente. Olha aí. É. O celular desse tamanho? É, era o tipo celular do antigamente. Era com isso que a gente se comunicava com as pessoas. É, com certeza. Com isso aqui? É com isso aí. E como é que funcionava, mãe? Oxe, funcionava muito bem. Olha lá. Tá vendo um rumuzinho, olha. Tem um rumuzinho, a gente colocava uma fichazinha dentro. Comprava. Botava aqui aqui dentro? É, parecia uma prata. Que que eu ia colocar? O que falava com as pessoas assim? Oxe, parece que a coisa evoluiu. Oh, mãe, e para mexer no Instagram, no Facebook? Era por essa telinha aqui, era? Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, não. Era por aqui? Chiquinho! Nesse tempo, Chiquinho, nem estava lá no Facebook. Chiquinho, era só para ligar, rapaz. Eu fiz um vídeo aqui de comunicação, para conversar com as pessoas. Só servia para ela ligar? Ligar e aí já atendemos uma pessoa ligada. Perguntar as coisas. Não tem WhatsApp aqui, não? Ai, meu Deus, dá me passando. O YouTube para assistir vídeo. Agora ficou. É que a senhora falou que era o celular de antigamente. É, era o celular de antigamente. Mas antigamente não tinha YouTube nem Facebook, não, Chiquinho. É, rapaz. Quem era? Era só comunicação, comunicação com as pessoas. Vamos se embarcar. Alô, alô. Você está com medo demais. Eu estou, sei lá, né? Aí começava a bater papo. E como é que é que vocês viviam sem as redes sociais, sem Instagram, sem Facebook? Chiquinho! Nessa época não existia Facebook, nem WhatsApp, nem Instagram não, Chiquinho. E nós vivíamos muito bem, rapaz. Claro! Era, com certeza. Mas isso aqui é um celular de todo mundo, porque não tem como tirar daqui. E todo mundo, quem precisasse, vinha. Então... Tinha um usando e o outro esperava. Claro! Entendeu? Entendeu? É isso aí. E tinha uma coisa... Tá bom! E nós era muito felizes nessa época. Claro! A gente era felizes com o que a gente tinha, Chiquinho. Com certeza. Tá bom! Entendeu? Tá bom! Entendeu? Entendi agora. Pois vamos embora pra casa. Mas você tem que dizer as coisas como é que é. Mais do que eu ensinar com esses meninos é? Não tem. Todo dia eu ensinar com esses meninos parecem na frente. Não é meu filho? No nosso tempo. Meu filho? Fiava o cartão. Claro! Telefonava. Isso aí. E não mexia no WhatsApp. Não tinha WhatsApp não, Chiquinho. Não tinha WhatsApp não. Você só respondia do outro lado e acabou a conversar, rapaz. Volte! É isso aí. Ninguém sabia nem o que era. WhatsApp tá estranho. E nós era felizes. Muito! Eita rapaz. Graças a Deus quando achava a vontade de ligar para alguém, estava distinto. Rapaz, que situação danada. Pois é. Você vê que esse homem está seguindo nós de lá até aqui? Não. Se nós para, ele para. Se nós andamos, ele anda. Será que a gente está seguindo nós, hein? Será? Ai, agora me deu medo. Estou com medo. Você vai fazer o quê? Vamos fazer descaçadamente, viu? Tá. Corre, Magrela! Corre! 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 Corre, Magrela! Corre! 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 Não puxa a mão só, que eu vou cair, Vilho! �fter! Corre! Corre! É o que você quer? É o que você quer, moço? Eu estava procurando a casa de cerebelas. O que você quer atrás da minha magrelinha? Por que eu estava procurando atrás da minha magrelinha? Por que eu estava procurando atrás da minha magrelinha? Aí elas correram. Aí eu corri também. E tu não estava correndo atrás de nós não? Não. E eu estava correndo por causa de quê? Porque vocês correram e eu saí correndo também. Não sabia o que era. Mas você estava seguindo nós. Mas você está mentindo, rapaz. Eu estava procurando a casa de cerebelas, dona cerebelas. Não queriam matar de magrelinha não. Não. Elas correram. Sim, quer dizer que quando tu viu elas correndo, tu ficou com medo e correu também? Foi que eu não sei onde sabia o que era que vinha atrás? Cabe mais. Frouxa. Vai ter frouxa demais, hein? Será que está acontecendo? Eu corri também. Nós com medo dele. É isso mesmo que tu está mentindo? Vai ter um monte de abelha, aquele empregador. Eu corri também. Cerebelo, mas não sei. Eu não estou acreditando muito nesse caba não. É, rapaz. Eu vinha procurando e elas correram. Eu parei e fiquei assim. Aí elas correram e eu corri também com medo. Mas nós fomos com medo de tudo. Nós fomos com medo. Eu com medo do que vinha atrás, não sei o que era. Entendeu, hein? Acontece a elebera lá. Pode ir, vá. Vai passando, vai. Vai passando, vai. Vai passando, vai. Não é lá para cima, não. Cerebelo lá embaixo. Não vinha correndo atrás da mulher de você. Não vinha com medo. Esqueça, magrelinha. Essa curva está muito mal cortada. Vá cima atrás do Cerebelo. É porque vocês não correm atrás da mulher. Vocês tem que prestar atenção. Por que tu está deixando macho e correr atrás de tu, Magrelinha? E tu, Vilo? E tu? Bora correr para eles correndo atrás da mulher. Corre! Espera aí! Espera aí! Corre! 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 Pega! Agora dá, moço. Ei, pera aí! Não vai brincar. Pode brincar. Não pode brincar direito. O que é? Alguém vem cobrar alguma coisa. E tu está correndo também, Zé? Tu correndo de que? Mas se não vem com medo, eu estou correndo também. Ah, meu Deus. É de que, Zé? Nós já estamos brincando. É... Poxa, agora é pronto. E nós temos culpa, Zé? É com o negócio que brinca dinheiro com eu, rapaz? Agora dá mesmo pra lá. Poxa, xa, xa, xa. Ninguém me chamou não, Zé. Ninguém me chamou não, Zé. Ah, meu irmão, rapaz. Tchau, tchau.